Em 2013, Tess Parkes era uma jovem artista canadense em ascensão, fazendo sua estreia no 359 Music, o mais recente empreendimento do selo britânico Svengali Alain, MCG. Embora sua estreia solo fuzzer, Blonde Hot, não a tenha levado ao status de estrela, levou a uma intrigante parceria com o explorador de PSYCH Rock Anton Neocombi, Brian Jonestown Massacre, com quem ela fez duas colaborações, álbuns, ao se envolver com um projeto diferente, mas musicalmente adjacente. Ela conseguiu contornar as expectativas usuais do segundo ano e continuar desenvolvendo sua arte com alguma ajuda veterana. Chegando nove anos depois de seu antecessor, o sucessor solo de Parkes, Andy Doze e Rua Arsindance, caem em algum lugar entre a garra legal de sua estreia e os zumbidos psicológicos ondulantes de seu trabalho com Neocombi. A compositora psicodélica Tess Parkes não parece estar dançando na capa de seu tão esperado segundo álbum solo, Andy Doze e Rua Arsindance. Ela parece contemplativa, se não triste, com os olhos fechados e o rosto em branco, em uma forte exposição em preto e branco. No entanto, ela nunca soou mais animada e decidida do que neste disco. E aqueles que foram vistos dançando claramente não foi fácil para Parkes. O próprio título encurta uma citação de Friedrich Nietzsche que diz, E aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. As pessoas geralmente não citam Nietzsche quando estão em um bom lugar. Ao longo de um período de dois anos, seu segundo álbum solo finalmente tomou forma. Tirando notas e conexões antigas, ela contou com a ajuda do baterista Ryan Ograd, do tecladista Francesco Perini, e dos guitarristas Huari Mehran e Mike Sutton para completá-lo. Ela trabalhou com Mehran em seu álbum completo de 2018 com Anton Neocombi, e excursionou com essa banda em apoio a isso. Há uma crença comum na música sobre a queda do segundo álbum, baseada na noção de que alguém tem a vida inteira para escrever seu primeiro álbum, e normalmente menos de um ano para escrever o segundo. Dado que algumas das composições deste álbum foram iniciadas antes de sua estreia solo em 2013, Blonde Hot, é como se Parkes tivesse uma segunda chance de fazer um primeiro álbum, e ela aproveitou. Enquanto Parkes parece refletir uma luta silenciosa na capa, a sensação ao ouvirem de Doze Ruar, Sindancing, é uma sensação de frescor. Este álbum fica mais legal à medida que escutas repetidas revelam detalhes instrumentais intrincados e um pragmatismo otimista nas letras. Com um curioso equilíbrio de otimismo cauteloso e reflexão honesta, as boas vibrações começam logo na faixa de abertura, UAU, uma música de amor que exala positividade. O fato de sua mãe tocar tigelas de som em oração na introdução, e seu pai tocar o piano de seu avô acrescenta ressonância pessoal. Gravado durante um período de dois anos entre Los Angeles, Toronto e Londres, é uma coleção bastante extensa de grooves mid-tempo, e camadas densamente compactadas de guitarras, sintetizadores e órgãos. Liderado pela hipnótica UAU, e sua canção Irmã, Suzy, e Salles Eternal Retorne, ambas giram em torno de ritmos e padrões de acordes assustadoramente semelhantes. O efeito imediato é de um movimento para frente lânguido, mas insistente, sob vocais que são igualmente arrejados e rosnados. As músicas parecem se arrastar em redemoinhos repetitivos de efeitos espaciais e distorção quente sem término à vista. Há tal contraste mostrado entre, ou mesmo dentro da maioria das faixas, aparentemente refletindo sua luta relacionável com a música, como fonte de alegria e frustração. Todas as nuvens cinzentas têm forros de prata. Uma chuva sombria e um piano impulsionam o canto fúnebre de Saint Michael, mas termina com um sincero Merci Belcoupe. Há tanta euforia no piano ecoado, sintetizadores pulsantes e brep bea trip op de Happy Barf Day Forever, mas ela se abstém de forma memorável. Get Me Out Of Here, o título original da música quando ela tocou pela primeira vez no início de Londres mostra, por volta de 2009. Você reza, distorce algumas letras de padrões familiares, como o Indecentes Go Marching e My Bonnie Lies Over The Ocean, em contextos mais sombrios. O piano estacato e o instrumental retorcido, e fusbombe com o riff som como o tipo de música rock perigosa que os pais preocupados podem não deixar seus filhos ouvirem, em algum lugar entre Dandie Varroos no auge da carreira e os tooges. Sua voz tem uma espécie de roquidão de country alternativo, como Wanda Jackson em um mas estar ferver em vez de uma fervura completa de rocabille. Mas o timbre grave de sua voz e o jogo de palavras inebriante de Brexit e Tiffany's soam como William Burroughs, tropeçando em um chute sem onda. À primeira vista, todo o conjunto parece explodir em uma fumaça contínua de semelhança, embora repetidas escutas revelem um pouco mais de nuance. O florido Parabéns para Sempre e a palavra falada Brexit na Tiffany's evocam alguns. A rocha espacial nebulosa de Espiritualizede. Ainda assim, a impressão geral do segundo álbum Solo de Parques é menos uma coleção de músicas bem trabalhadas, do que um pedaço esbelto de música capturado durante sua passagem, lenta na linha do tempo. O quão atraente isso é depende das tendências de cada um, mas há doces suficientes aqui para prender a atenção, pelo menos por um tempo.